Bem-vindos mais um café com destino hoje quarta-feira nós estamos com força total acreditando no impossível acreditando no crescimento a cresce acreditando no no desenvolvimento da tua vida que tudo pode colaborar a teu favor eu sou daqueles que prega as boas notícias eu acredito que o melhor está vindo sobre você sobre o brasil sobre a nossa casa sobre a nossa família sobre os nossos negócios sobre tudo que fizermos e para isso você precisa treinar você reparou ele que tudo que é ruim você não precisa treinar mas o que é bom tem que treinar pra caramba por exemplo para ter corpinho corpinho sarado né o l l l está indo para academia agora né se não treinar inspirado é você inspirado né muso inspiração eu sou seu muso inspiração confesso confesso Wesley se a gente não treinar o que que acontece não tem resultado só fica coisa ruim até colesterol e glicose sobe se treinar é difícil é é chato é e tem que ter compromisso de ir para academia tem custo financeiro ir para academia até para fazer dieta barata tá caro hoje em dia antigamente fazia até só parar de comer era mais barata agora não tem que comprar um monte de coisa que é mais caro né ou seja tudo que é bom na vida você vai ter que treinar tudo que é bom na vida você vai ter que treinar o café com destino hoje tá bom baixo tá muito bom né mas então a gente tá com soninho oito horas da manhã é brincadeira né eu venho trabalhar cedo seis horas já tô de pé já treinei já fiz tudo é preguiçando posso continuar é obrigado tá quando você for você já bota a mão na boca assim entendeu não faz que atrapalha o café nós vamos começar o café com destino com força total vai compartilhando para todo mundo é clica no no like dá um like que quando dá um like entrega para mais pessoas tá e você tem a chance de compartilhar essa instrução que nós temos aqui todas as manhãs no nosso café com destino é muito importante também você colocar aqui nos comentários agora de qual cidade você está falando tá e qual horário você tá assistindo que muita gente assiste depois o hélio por causa de fuso horário de país e tudo tá eu tive na califórnia agora esse final de semana chiquérrimo califórnia é califórnia e aí lá são cinco horas a menos que o brasil quatro horas a menos é algum e quando tem horário de verão cinco horas a menos então você imagina o pessoal da califórnia que algumas brasileiras me pararam lá eu assisto café com destino mas só assisto bem depois porque quando eu passo café com destino 7 57 da manhã aqui são três e 57 da manhã para eles imagina aí eles quando acordam vão trabalho lá eles assistem aqui pra gente aqui já deve ser meio dia uma hora da tarde então coloca coragem está assistindo de qual cidade está assistindo para mim é um prazer saber tudo isso tá bom hoje nós vamos continuar a série quem é você qual a sua identidade ontem nós falamos sobre senso de direção hoje eu quero uma coisa ainda mais profundo com você coisas que você não pode fazer para descobrir sua identidade para não negociar quem é você de verdade você não pode fazer algumas coisas quer ver eu vou te dar um spoiler você não pode se comparar quando você se compra gente é terrível ó você queria muito comprar um carro isso aconteceu comigo várias vezes aí eu lembro que uma vez eu comprei um palho é bonitinho corvinho e eu tinha um sonho de comprar um carro quatro portas lembra esse carro quatro portas e aí que era tinha muito carro de duas portas na minha época eu tô falando de alguns anos atrás e eu consegui conseguir comprar o carro eu me esforcei tal foi logo no início do casamento a gente não tinha os filhos ainda e a gente comprou o carro e aí passou duas semanas eu andei no carro de um amigo meu que cresceu comigo e fiquei mal com o palho que eu tinha comprado porque o carro dele era um carro melhor e aí aquilo me fez mal eu fiquei mal eu não fiquei chateado com a vitória do outro mas fiquei mal porque eu não tinha e eu ali hoje eu tô falando de 15 anos atrás 16 anos atrás eu já comecei a perceber que a comparação é destrutiva se olhar para o que o outro fez porque o outro conquistou porque o outro tem e comparar com o que você tem até porque é burrice você se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você às vezes a pessoa teve uma herança do pai você não né às vezes ela é o ponto de partida diferente é a idade é diferente a idade influencia muito na saúde financeira sabia Wesley é lógico porque quanto mais velho você vai ficando mais consciente sobre vida financeira você fica e aí você gasta melhor investe melhor é você muda um pouquinho a sua rotina é você não se preocupa tanto ir pra noite ou com a tanto com aparência né como jovem gasta dinheirão com roupa com sapato para poder você está muito mais preocupado em produzir do que aparentar mas isso vem com a idade né e é claro que maturidade não tem a ver com a idade tem gente com 20 anos mais mais madura que gente de 40 né mas hoje eu quero falar o seguinte para você não tem ninguém no universo parecido contigo todos nós que estamos aqui somos seres únicos Deus nos criou com uma impressão digital única a gente faz a impressão digital coloca na identidade porque aquela impressão digital só você tem olha que louco nós somos sete bilhões mais de sete bilhões de humanos habitando aqui na terra somente na terra deixeirinha lá de onde você vê quantos quantos habitantes tem lá no seu planeta deixeirinha são poucos né o ar muito rarefeito a nave que você vê está estacionada onde está aqui próximo a próxima então assim é é complicado porque nós somos mais de sete bilhões de seres humanos aqui na terra mas só tem a gente com essa impressão digital seu CPF é único sua vida sua história é única pode ter gente com história mais ou menos parecida igual não você tem uma história única sua forma de pensar é única as ideias que Deus te dá são únicas ou seja gente você é uma pessoa única você é uma pessoa diferente e isso é o que te faz especial ter algo que ninguém mais tem se você souber colocar isso para fora não só você vai viver sua identidade você vai cumprir sua missão na terra hoje eu quero falar um pouco também sobre missão na terra porque quando você começa a se comparar com as pessoas do lado uma das coisas que mais enfraquece a sua missão então é não é porque o meu amigo ali que cresceu comigo está tendo mais resultado em alguma área da vida que eu vou largar minha missão e fazer o que ele está fazendo muita gente larga a missão porque aparentemente não está dando resultado a missão que Deus deu aqui na terra vai fazer o que o outro está fazendo que parece estar dando mais resultado quando chega lá vê que era só aparência também até porque o resultado dos outros e só vê em rede social e rede socialmente é ou não é? Mente muito esses dias eu vi o Welly sabe o que eu vi ele fazendo? Ele estava num aplicativo deixando ele mais forte botando músculo enchimento por enchimento eu falei Welly sem enganar as pessoas aí ele falou Thiago aqui eu estou solteiro ainda estou desesperado se elas verem a realidade ninguém vai querer Aumentando o tamanho dele ele botou 1,86m ele tem 1,50m mas o Erwin não mente mentir não pode né o Erwin então assim tem gente que ao se comparar ao tentar viver a identidade do outro faz a coisa errada pega caminhos mais longos o que deu certo para os outros não necessariamente vai dar certo para você porque aquela pessoa tem uma resistência diferente tem uma história de vida diferente tem uma interpretação da vida diferente tem um relacionamento com Deus diferente tem uma fé diferente então é impossível você olhar para o outro e achar que o que ele fez vai dar certo também na sua vida eu vou copiar tudo que aquele cara fez que com certeza vai dar certo vou copiar tudo que ela fez com certeza vai dar certo na minha vida também não vai amiga às vezes não vai porque nós somos seres humanos diferentes ou seja você precisa descobrir qual é a sua missão na terra qual é a missão que Deus lhe confiou nessa terra e perseguir isso se preocupar somente com isso parar de olhar para o lado e focar naquilo que é seu quando você tem a certeza a clareza da sua missão está diretamente ligado à sua identidade por exemplo quem é o Tiago o Tiago o Tiago é um professor de vida o Tiago é um mentor é de pessoas eu sou um mensageiro de boas notícias o que eu faço que é a minha missão treino pessoas mentorei pessoas eu prego o evangelho ou seja profissionalmente eu treino pessoas ministerialmente eu prego a palavra então tá muito ligado à minha identidade mas isso é o que eu faço o que eu sou é um mensageiro de boas notícias é um treinador de pessoas mas tá muito ligado então você precisa descobrir a sua missão para poder fortalecer sua identidade quando você descobre sua identidade logo vem à tona sua missão quando você cumpre sua missão fortalece sua identidade ficou claro isso aqui agora olha só anota aí quando você tem clareza da sua identidade você sabe qual é a sua missão quando você tem clareza da sua missão você sabe em que agir sabe que as pessoas não sabem que agir que eu faço agora com quem eu ando é aceita ou não aceita essa proposta ela não sabe como agir em que agir em qual momento agir o que ela não tem clareza de missão e não tem clareza de missão porque não tem clareza de identidade Então, identidade atrai missão, missão atrai a clareza para saber onde agir, quando agir, com quem agir. Agora, olha só. Eclesiastes 8.5, para quem puder registrar e pegar papel e caneta, Eclesiastes 8.5 diz assim, foi escrito pelo famoso rei Salomão, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo das coisas. Então, aqui eu quero dar mais uma dica fundamental. Além de você não se comparar com ninguém, descobrir e perseguir sua missão, você precisa desenvolver um coração de sabedoria, um coração sábio. Porque quem interpreta tempo e modo das coisas, ou seja, como fazer as coisas, é quem tem coração sábio. O tempo é o bem mais precioso que nós temos na Terra, é a única coisa que não volta atrás. O tempo é o maior ativo que nós temos. Dinheiro você pode perder e recuperar tempo, não. Tudo que vale a pena na vida, você não compra com dinheiro, você compra com tempo. Por exemplo, amor você não compra com dinheiro, você compra investindo tempo na pessoa amada. Sabedoria você não compra com dinheiro, você compra com tempo, lendo livros, andando com pessoas sábias, orando, tudo isso é tempo. Fé você não compra com dinheiro, você compra com tempo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Resolver custa dinheiro ou custa tempo? Tempo. Então tudo que realmente importa custa tempo. Então se você não souber lidar com o seu tempo, porque não tem sabedoria, não tem esse coração sábio, você vai desperdiçá-lo fora da tua missão, consequentemente vai enfraquecer a sua identidade. É por isso que chega em momentos cruciais da vida, você não sabe como decidir. Você é Maria, vai com as outras. Será que é Maria com as outras? Eu vou fazer porque está todo mundo fazendo. É uma coisa que nós somos pais de adolescente, você que é pai de adolescente vai saber também, é o que a gente mais aconselha nossos filhos. Você não é todo mundo, você não pode fazer o que está todo mundo fazendo. Porque nós queremos incentivar nossos filhos a serem pensadores, e não copiadores do que todo mundo faz. Até porque a maioria das coisas que todo mundo faz, são coisas que nós não queremos para os nossos filhos. Então você precisa agir do mesmo modo que você indica para o seu filho. Parar de ser Maria mais com as outras. Parar de ficar com medo do que os outros estão pensando. Parar de olhar para o lado e ficar se comparando com as pessoas. Para viver sua missão na Terra, você vai ter que fazer sacrifícios. Para viver sua missão na Terra, você vai ter que fortalecer sua identidade. Então, eu não preciso me explicar muito quem eu sou, porque com aquilo que eu faço, com a minha missão, fica claro para você quem eu sou. Eu sou uma pessoa da noite ou sou uma pessoa da família? A família. Mas isso é porque eu falo? Não, é porque vocês veem todo dia eu com meus filhos, né? Então fica claro para vocês. Eu não preciso falar o que eu já provo com atitudes. Eu não preciso... Grava isso aqui, ó. Uma lição de vida para você. Quem fala muito, geralmente faz nada. Confie nas pessoas que fazem, que mostram. Não só nas que falam. Então a pessoa que fala... Por exemplo, quando a pessoa quiser falar muito que... Ah, eu tenho um relacionamento com Deus muito profundo. Quando a pessoa fala muito, sabe, da santidade dela, de como Deus fala com ela, cuidado. Você vê isso, porque se você não vê na vida dela, não acredita só no que ela está falando, não. Geralmente o 7-1, a pessoa que vai dar o golpe em alguém, fala muito de honestidade. Pode se deixar confortável. Fala, mas só não faz. Então o que nós fazemos é o que importa. Quem está pegando? O que fazemos é o que importa. Agora anote essas dicas aqui de futuro para você. Primeiro, número 1, anote. Não perca tempo querendo fazer o que não é para você. O seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem, como eu te falei, que compra as coisas que realmente importam, tem que ser investido na sua missão na Terra. O que eu estou fazendo nessa manhã de quarta-feira contigo aqui? Cumprindo minha missão na Terra. Meu tempo não é para mimir. A gente vai ter a eternidade toda para descansar. Meu tempo é para cumprir minha missão. E você está incluído na minha missão. Como eu estou te treinando para você cumprir a sua missão, e você também não vai ficar em casa parado. Você não vai ficar parada em casa. Você, no teu trabalho, vai manifestar a sua missão. Na sua vida, vai manifestar a sua missão. Aqui no nosso país, você vai manifestar a sua missão. Nos seus negócios, você vai manifestar a sua missão. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Dois, valorize essa moeda tão preciosa que você tem. Essa moeda que Deus te deu, que é o tempo. Valoriza o tempo. Não gaste seu tempo de qualquer maneira. Três, não dê atenção às distrações. Rapaz, se tem uma coisa que o inimigo usa muito para enfraquecer a nossa missão, consequentemente, a nossa identidade, são as distrações. Envia coisas, enquanto a gente está... Vamos voltar à metáfora de dirigir, que a gente falou ontem. Você está dirigindo. O que o inimigo mais usa? Distração. Quando é que a gente perde ali o GPS? Quando a gente olhou para o lado, quando veio perder o caminho. Não se distraia na estrada da vida. Olho no GPS, como eu te ensinei ontem, o Espírito Santo. Olho no Espírito Santo. Não se distraia com os sinais, com as placas de sinalização da estrada da vida. Não se distraia. Se você não desejar o que não é para você, valorizar o tempo e não se distrair, prepare-se. Você vai viver a sua missão na Terra. Todo mundo vai enxergar claramente qual é a sua identidade. E você vai para um outro nível. Você vai passar para uma nova etapa na sua vida. Muita gente não passa para essa nova etapa porque não consegue cumprir isso aqui. Gente, isso aqui não tem a ver com Bíblia, com espiritualidade, não. Isso aqui é um conselho para qualquer tipo de pessoa. Eu sei que muitas pessoas que me seguem aqui não são religiosas. E nem precisa ser. O que eu estou te ensinando é para a vida. O que eu estou te ensinando é para a vida. É para você dar um norte na tua vida, tá bom? Então, não perca tempo fazendo o que não é para você. Valorize essa moeda preciosa que Deus colocou na sua vida, que é o tempo. E não dê atenção às distrações. Como diz um dos meus mentores, meu mentor de sabedoria, Dale Bronner, lá de Atlanta, na Georgia. Ele fala que a distração é a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você começar a destruir cada objetivo teu devagarzinho, é só ficar distraído. Distração não é para vencedores. Distração não é para quem quer conquistar coisas nessa vida. Foco é a palavra. Foco. Tudo que você coloca foco, expande. Tudo que você coloca foco, cresce. Tudo, tudo. Então, o teu problema que está no casamento, coloca foco no casamento. Você vai ver que as ideias vão expandir. Você vai conseguir resolver. O teu problema é financeiro? Coloca foco no financeiro. Olha só, eu tenho incentivado, desde sempre, desde que eu comecei a atuar nas redes sociais, a você ser empreendedor, ser empreendedora. Para você criar o teu próprio destino, para você ser capitão do seu futuro. Tiago, mas é Deus que faz todas as coisas. Claro, isso não é nem discutido. Lógico. Eu estou falando que não é outra pessoa, é você. É você e Deus. Não tem outra pessoa que possa apontar teu futuro, que possa viver o futuro para você, que seja dono do teu futuro. Você, quando empreende a vida, empreender não é abrir empresa. Tem gente que confunde. Empreendedor é diferente de empresário. Eu sou empreendedor, mas não me considero um empresário. Porque o empresário tem que ter habilidades, por exemplo, de negócios, de finanças, que eu não tenho. Meu negócio é mais conteúdo. Mas eu sou empreendedor. Tenho instituto. Eu comecei projetos. Eu gosto de liderar equipe. Eu sou líder. Mas você precisa diferenciar empreendedor de empresário. Todos nós deveríamos ser empreendedores. Nem todos foram chamados para ser empresários. Mas muitos foram chamados para ser empreendedores. Porque aí você não terceiriza o seu futuro. Você cria as próprias oportunidades. Olha, quando você descobre a sua identidade, você vive coisas muito poderosas. Porque, primeiro, você começa a viver com uma autoestima diferente. O que aconteceu com o Werner depois que ele cortou esse cabelo arrepiado para cima? Autoestima diferente, né? Ele chega no escritório. Tá com óculos igual ao meu. Aí ele... Autoestima. Autoestima é uma coisa poderosa. Você vai para a academia um dia. Ficou 30 anos sem fazer nenhum exercício. Você vai para a academia um dia e já se olha no espelho e fala, meu Deus, hein? Estou forte. Autoestima. Então, quando você começa a perceber quem você é de verdade, quando você descobre a sua identidade, uma das melhores coisas que acontece contigo é que você começa a ficar com uma boa autoestima. E tem muita gente que está fazendo besteira na vida por causa da baixa autoestima. Elas acham que não podem namorar, casar. Elas acham que não podem vencer na vida. Acham que Deus não ama. Acham que o amigo não quer falar por causa da baixa autoestima. Então, essa questão de autoestima é uma coisa muito importante. Não é besteirinha, não, tá? Está diretamente ligada à tua saúde emocional. Então, se você não descobre quem é você, você dificulta a descoberta da tua missão. Consequentemente, você não desenvolve várias coisas, como, por exemplo, autoestima. Você não consegue passar a sua mensagem para as pessoas. Você não consegue ser relevante e mudar a vida das pessoas. Nosso compromisso aqui no Café com Destino é te treinar para o futuro. É te levar para um novo nível. Para isso, querido, querida, você precisa estar ligado, focado, sem se distrair. Sem se distrair. E no Café com Destino de hoje, eu preciso te desafiar a valorizar o tempo que Deus te deu e investi-lo somente na sua missão na Terra. O meu tempo aqui na Terra é para investir em vocês. Eu sou um treinador de pessoas. Eu sou um mensageiro de boas notícias. E até o último dia da minha vida, eu vou treinar pessoas e pregar a palavra. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Até o último dia da minha vida. Não confunda quem você é. Depois de descobrir quem é você, seja constante. Não se compare. Invista seu tempo só nisso. E, principalmente, não dê atenção às distrações. Sempre vai ter Sambalat e Tobias tentando te tirar do foco. Sambalat e Tobias foram dois homens que tentavam distrair o profeta Neemias na reconstrução de Jerusalém. Neemias olhava para ele e falava assim, olha, desistam de tentar me distrair, porque estou numa grande obra e não posso descer. Você está numa grande obra. Você está construindo sua vida. Você e Deus estão construindo o futuro. Você precisa focar lá na frente e parar de dar ouvido às distrações. Gente, o Café com Destino existe para isso. Por isso, não deixa de compartilhar. Curte o vídeo se você não curtiu. Compartilha para o máximo de pessoas. Coloca o emoji do Cafézinho se você já é aluno. Já é aluno aqui do Café com Destino. E também, não esqueça que está chegando a nossa viagem para Dubai, Israel. Primeira semana agora. Primeiro de novembro, a gente está indo três dias para Dubai. Vamos fazer o curso de empreendedorismo com princípios. Vai ser fantástico lá em Dubai. De lá, a gente vai direto para Israel. Mais sete dias de liderança milenar, liderança bíblica na terra de Jesus. São dez dias de viagem. Dubai, Israel é organizado pela West Travel. Eu vou contigo te ensinando você a ter um professor nesses dez dias. Vai ser um tempo muito especial. Então, está aqui o link aqui embaixo da West Travel para você vir com a gente. Lembrando que também está chegando o quê? Método Destiny. O único método 100% baseado em princípios milenários. Obrigatório para quem já é aluno nosso. Tiago, eu sou um aluno, uma aluna sua. Você precisa passar pelo método. É o ponto inicial para você se tornar um especialista, uma especialista em princípios milenares. Ser meu aluno e seguir. Eu quero formar vários Tiagos. Vários Tiagos. Quero que você siga essa vida. Que você comece a mudar a vida das pessoas. Que você traga um impacto nas suas empresas. Olha, o último método Destiny, vários empresários levaram 50, 60 colaboradores. Sabe por quê? Eles entendem a importância dos colaboradores dominarem princípios milenares. Menos problema para eles. Imagina se o nosso país, se esse Brasilzão praticar princípios milenares. Nós seremos o melhor país do planeta. E eu quero isso para o nosso país, quero isso para a sua vida. Então, de 20 a 22 de outubro, num ambiente de muita excelência aqui em Alphaville, nós vamos te receber para o Método Destiny, no QR Code que está na tela. E você pode garantir sua vaga hoje. Porque nós não sabemos se teremos outra turma esse ano. Tá bom? Então, não deixa de correr atrás e se inscrever no Método Destiny. Deus abençoe. Eu desejo paz e prosperidade sobre a tua vida. Lembra que tem mensagem de domingo. Para quem não assistiu a mensagem de domingo, está lá. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem mensagem. Sexta-feira, agora, tem BrunaCast também. Meio dia. Meio dia. Deus abençoe vocês. Paz e prosperidade. Tiago, eu quero viver uma vida de paz e prosperidade. Então, comece a parar de escutar o que os outros dizem e tenha fé no que você colocou para o seu futuro. Se você está buscando espiritualidade, você tem que ter contato com Deus. E sem fé, você não acredita no impossível, porque fé é acreditar sem duvidar. Não tem segredo. As pessoas acham que alcançar o sucesso é golpe de sorte, é marketing. São princípios com vida. Então, quem abre mão do prazer tem resultado. Obrigado. Obrigado. E aí A CIDADE NO BRASIL